Estou bem a seguir, o espécie é aquilo? O espécie é aquilo? Olhe que eu tenho uma série para fazer daqui a uma semana e uma novela a seguir. Com amor de Deus, não me destrua! Nós, por tal que não resolva isso! Ai meu Deus! Esta mole aí! Olhe, faça assim para o meu amigo! Oh! Estava para o vídeo e estamos a fazer pausa! Mãozinha! Exato! Então vá! Fotografia agora! Espera aí! É que eu estava a filmar! Fotografia! Fotografia! Olha! Fotografia! Fotografia agora! Agora que é fotografia! Ei, esta está fixa! Já? Está para lá! Tchau! Vamos! Espera aí! Força! Estou cá, vamos lá! Tire lá os óculos! Oi! Eu gostei particularmente da Lina! Ela atirar o braço! Giro, não é? Pô, obrigada! Valeu! Valeu! E aí! Tad a atenção que você esteja deve fazer para quê? Obrigado.